Está sendo muito boa, a feira começa a ter um índice de visitação bastante satisfatório. Essas são as novidades aí, o que vocês estão trazendo para o visitante? Temos o lançamento do DeFato, que é uma tinta de tecnologia internacional que consiste num produto de cobertura com uma única demão. Bom, e a empresa trouxe também uma novidade que é esse piso, como é que foi a criação dele, o que ele tem de característica? Esse piso é o glamour do mercado agora, que é o famoso porcelanato líquido. Tecnologia de ponta, high-tech, e que são produtos que vêm para contemplar quem tem a necessidade de fazer uma renovação. E esse é um material que com dois dias se faz a renovação do ambiente totalmente.